Olá, você que está me assistindo, bem-vindo ao Viaje Gastronômica. Hoje a nossa experiência vai ter com o Sushi Legon, no Rio de Janeiro. Um bairro super badalado, né? De juros famosos, chique, gostoso, descolado. Na verdade, mais descolado do que chique. Ah, gente, também. Muito carinho. Vamos lá conhecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Que bonito. Muito obrigada. Eu já vou começar assim, né? Recebendo o meu pedido. Então, assim, cheguei. Eu não tinha feito reserva, né? Eu cheguei ali e dei meu nome. Foi super rápido. Acho que demorou, sei lá, uns seis minutinhos, assim. De uma mesa para dois, né? E achei um cantinho super gostoso. É um ambiente, assim, menor. Uma luzinha baixa. Daí tem uns sushi mens ali no centro do restaurante, sabe? Uma galera super descolada, bonita. E já cheguei vendo o menu, que é pelo QR Code, né? Eu vou passar aqui para vocês darem uma olhadinha também. Eu achei que tem bastante variedade. Já pedi também, ó, meu drink. Um ginzinho, tanquerai. E é isso aí. Eu vou passar o cardápio antes mesmo de começar a experimentar. Ele é bem extenso. Então, tem as sugestões da casa. Eu vou passar para vocês darem uma olhadinha, né? Então, essa aqui é a sugestão da casa. Eu achei bem bonita a apresentação. Olha isso. Lindo. Degustação. Hoje, não está funcionando o menu degustação. Entradas frias. Olha que legal esse mini taco. Spice tuna, spice gengibre. Salmão, agulhão com mostarda, John. Ceviche de peixe branco. Entradas quentes. Esse atum semi-grelhado com pó grave. Chamou bastante a atenção. Sushi tradicionais. Soltos em duplinha, tá? Aqui são os sushis especiais. Duplinha de vieira com lixia. Vieira grelhada. Olha esse ovo enrolado no atum com ikura. Hum, diferente, hein? Crispy rice, que é um tartar de atum ou salmão com arroz crocante. Esse ovo de codorna, eu vi na mesa do lado e me deixou bastante curiosa. É ovo de codorna com azeite frumada e dor de sal. Eu vou passando aqui mais rapidinho, senão vocês vão cansar. Mas quem quiser, dá um pause aí, né? Pra olhar. Aqui as sobremesas. Achei maravilhosas as sobremesas, assim, pelas descrições e apresentações, né? Eu adoro quando tem a foto do lado, porque você se sente menos insegura, né? Pra pedir o prato. E tem muitos termos que a gente não conhece. Não é todo mundo que conhece. Quando olha a foto, né? Já chama mais atenção, já dá uma segurança maior pra fazer o pedido. Bebidas. Ah, não acaba mais! E uma outra opção de cozinha. Gente, olha essa mesa. Cheia de coisa lá. Então já chegaram um, dois, três, quatro, cinco. Cinco opções. Agora seis. Pode colocar. Vamos dar início a essa experiência gastronômica com a vieira. Essa aqui é uma vieira grelhada, com uma redução de vinho e também um guacamole de papaya e ovas negras. Aposto que é uma explosão de sabor. A redução aqui, ó. A vieira desmancha na boca. Daí você sente a textura das ovas se explodindo, assim, ó. O sabor da redução. E o grelhado da vieira também sobressai bastante, sabe? É bem importante. Ela é delicada, mas ela é intensa. É muito boa. Adorei. As louças, super bacana. A apresentação também achei muito bonita. Tudo bem, assim, minimalista. Tudo bem colocado, delicado, né? Essa aqui que nós vamos experimentar agora é a vieira com lixia. Uma duplinha, tá? E aqui tem também uma coisa que eu amo e sempre como. Quem me acompanha no Instagram sabe que é gengibre laminado. Adoro. Vem também um wasabi. Mas vamos dar o foco, né? Pra quem merece. Vou dar uma molhadinha aqui, né? Essa merece. A anterior eu não molhei porque eu queria sentir mesmo o sabor intenso, né? Da vieira, delicada. O shoyu é mais intenso, então tem umas que eu prefiro não molhar pra não estragar o sabor, né? Verdadeiro. Cheirinho de maçaricado. A lixia é essa pequenininha aqui, ó. A vieira é essa grandona. Hum! Nossa! Muito boa! Muito boa! É incrível como um pedacinho da lixia transforma totalmente o sabor, assim, do sushi. Ela trouxe um lê, um mosquito docinho, assim, com um maçaricado que combinou muito, aquele sabor de defumadinho, sabe? E a vieira derretendo na boca. Adorei! Achei o sabor dele mais intenso do que a primeira vieira que eu experimentei com vocês. Claro que cada um tem o seu diferencial, né? A outra também era maravilhosa, uma explosão de sabores. Esse é o prato que eu tô, assim, com maior expectativa. Porque, assim, uma apresentação maravilhosa. Ele é bem imponente, né? Ele sozinho, assim, nossa, deve ser uma explosão total de sabores. Vou falar pra vocês, ó. É um atum selado. Tô lendo aqui, né? Na verdade, é um atum semi-grilhado com foie gras. Então, vem molho wasabi e um miso brunoise de maçã verde. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete unidades. Hum! Vou falar uma coisa. Eu tô com duas câmeras, tá? A iluminação aqui, ela é focada no centro da mesa e ao redor é tudo mais escuro. Então, vocês vão ter algumas mudanças de iluminação durante o vídeo, tá? Algumas imagens vão estar bem mais claras e outras um pouquinho mais escurinha, mais lounge, assim, sabe? Vou experimentar. Ai, tô ansiosa pra eles. Maçã verde, eu adoro. Nossa, um foie gras e um atum. Deve ser uma... Não vou nem molhar no shoyu esse. Quero experimentar puro, assim. Não vou nem molhar no shoyu esse. É maravilhoso. É uma sensação, assim, é um espetáculo, na verdade. Por quê? Tem o foie gras, né? Que ele é mais... Desmancha mais. O atum seladinho, também maçaricado. Na verdade, o foie gras tá maçaricado. A lâmina da maçã verde. Então, tem a textura da maçã verde também. Vou comer todos, rezando. O próximo eu vou molhar no shoyu. Falando nisso, eu vou fazer o quê? Vou pegar um pouquinho de wasabi. E vou misturar no meu shoyu. Quem tem dificuldade com wasabi, faça isso. Misture no shoyu. Fica muito bom. Depois você come o wasabi até puro. É lindo, porque ele é selado todo em volta, o atum. No meio, ele tá bem rosado, sabe? Ó. Vê se vocês conseguem ver. Antes de eu acabar, né? De comer meu último. Eu queria falar pra vocês que a casa, ela existe desde 1986. Olha isso. Muito tempo. É muita história, né? Muitas pessoas já passaram por aqui. Pessoas importantes, né? Famosos. Outra coisa. É um lugar super cool. Já foi premiado, assim, diversas vezes por ser o melhor do Rio de Janeiro. E mantém a tradição até hoje, né? Muito bacana saber disso. E poder estar proporcionando pra vocês, né? Uma visita num lugar desse. Uma frequenta realmente a casa, a rua, a rua, alguém, não sei. Amanhã a gente vai receber o time do Flamengo. O time do Flamengo? É o seu susto. Vem pessoas, assim, do mundo inteiro, né? Pra frequentar e muito famosas. Inclusive, o time do Flamengo estará aqui amanhã. No caso, vocês já... Isso já vai ter acontecido, porque o vídeo eu ainda vou editar, né? Mas, nossa, babado. Adorei. Adorei. Essa experiência eu já tô amando, na verdade, né? Ó, agora nós vamos pro baterá de salmão. Você pode escolher de salmão ou de atum. Eu preferi de salmão hoje. Então, assim, é um tartar prensado com mastagô. Não sei se é assim que fala, gente. Cebolinha e flocos de tempurá, apimentado. Olha. Vou pegar um bem bonito. Ah, vai esse aqui, ó, da ponta. Bem bonito. Bastante cebolinha. Flocos de tempurá, ó. Todos bem cortadinhos, né? Não cai, não desmancha. Bocada. É muito bom. Espetacular. Ele tem um apimentadinho. Fica na ponta da língua, assim, bem suave. Mas muito gostoso. Essas ovinhas aqui, ó. Banho e clodindo na boca. Uma maravilha. E o tempurá. Crocante. A cebolinha. Meu. Super diferencial. Amei. Eu amei. Amei, 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 amei mesmo. Nossa. Sabe o que eu acho bacana? É que a quantidade de arroz. E com o sabor do tartar. Fica perfeito. Não fica aquela coisa pesada, sabe? Você mastiga. Na boca. Não fica. Ele vai. São várias sensações. Então não pese. É muito gostoso. Tchau. As vezes, vem o cheiro do maçaricado aqui, nossa, é muito gostoso, porque o local, né, o sushi bar, é bem aqui do ladinho, bem no centro do restaurante, então, vem aquele cheirinho gostoso, nossa. Agora eu vou experimentar o hot, hum, delícia, pedi um molhinho taré pra acompanhar, muito obrigada. Vamos lá, vou pegar um da pontinha aqui, ó, eu não vou pegar da pontinha não, vou pegar um do meio pra mostrar pra vocês como ele é bem inchado, ó, não vai arroz, é puro salmão, esse aqui, então, é o hot especial, tá, então, é salmão, cani, imagina, então, com um cheese, tamanho dele, gente, pra vocês terem ideia, olha o tamanho da minha boca. E olha o tamanho dele. Mara, né? Vou dar uma molhadinha no taré, porque eu adoro. Molhadinha de leve. Ó. E vai pra boca, daí amanhã eu volto, né? Porque... Ó, é uma massinha bem fininha em volta, sequinho, né, não fica oleoso, as quantidades, assim, as proporções são boas, é bem farto em salmão, né? As músicas também são bem animadas, só que, assim, num volume que dá pra conversar, sabe? Adorando o ambiente, o atendimento muito bom também. Agora a gente vai pro meu sashimi favorito, que é o agulhão branco. Gente, esse peixe aqui, a textura dele na boca derrete, ela é amanteigada, sabe? Nossa. Dá uma olhadinha no shoyu. E, bora pra boca. Ó. Meu favorito. De todos os sashimi. Meu favorito. Nossa, é muito, 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 muito bom. Ele é amanteigado. Derrete na boca. E o sabor dele. Meu. É como se ele tivesse sido... Grediado. Porque ele tem um gostinho, assim... Não sei, de um decumadinho no meio. Sei lá. É o meu favorito, é coisa de outro mundo. Quem não experimentou, experimente. É difícil de encontrar. Não é toda casa de japa que tem. Mas... Procure uma que tenha. E vai experimentar. Porque é muito bom. É muito bom. Queria que não acabasse nunca. Sério. Nossa. Vai embora pra casa. Não tem mais. E eu vou pro próximo. O último, e bem tradicional também, é o piladélfia. Complementar. Uma quantidade boa de salmão e de cream cheese. E bora pra boca. Fica até difícil. Porque... É tudo muito bom. E essas ovinhas... Em volta do... Do sushi... Dá uma textura muito boa também, na hora que você tá mastigando. O sabor do salmão... Fresco, sabe? Parece que todos eles passaram... Por uma fumaça, assim... E deixaram eles todos meio... É... Defumados, sabe? Um sabor muito bom. Muito bom mesmo. Assim... Nenhum é simples. Nenhum é tradicional. Que a gente come, assim, em qualquer lugar. Todos eles têm um diferencial no sabor. Adorei. Vou acabar de comer. Pena que acaba, né? E eu já volto. Vou pensar se vai ter uma sobremesa ou não. Porque assim, já comi bastante. Se não tiver, eu encontro vocês lá fora com meu feedback. Se não tiver, eu volto com a minha sobremesa. Vamos... As contas. Terminou aqui, então, a nossa experiência. Vou falar um pouquinho pra vocês. Gente, o ambiente, né? Super cool, super gostoso. É... A luzinha baixa, tal. Atendimento excelente. Cardápio cheio de variedades, né? Assim... Tudo bem exclusivo. Bem diferente, tal. Eu adorei. E... Os pratos... Meu, não tem como me dar um favorito. Porque assim... Todos são maravilhosos. E aquela minha... Agulhinha. Aquele meu sashimi de agulhinha. Branca. Trufada. Sensacional. Adorei, sério. Super recomendo. Vamos dar as continhas agora, né? Ao valor. A notinha, ó. Daqui. Vou falar cada um pra vocês. Então, ó. O meu sashimi de agulhão. Agulhão, trufado. R$32,00. Gin. Que é o drink que eu pedi. R$30,00. É... O Philadelphia Special. R$39,00. É... Vieiras. Brulé. R$36,00. Atum. Um semi-grilhado. R$89,00. É... Duas cervejinhas. Que o marido bebeu. Tive que dar esse prazer pra ele, né? R$30,00 cada um. Não. R$15,00 cada uma. Então, R$30,00. Né? Foram duas. É... Philadelphia. Que é o sushi Philadelphia. R$36,00. Baterá de salmão. Que é aquele salmão. É... Aquele tartar de salmão, sabe? Na caminha de arroz. Super gostoso. É... R$35,00. É... Vieira com guacamole. R$36,00. E a taxa de serviço de R$47,00 a R$19,00. Então, deu um total de R$410,19. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da experiência assim como eu gostei, né? E super recomendo o local. Quem vier, né? Deixe aqui nos comentários. Compartilha comigo. É... O que vocês acharam do vídeo. Ou a experiência de vocês. Aqui no sushi. E... É isso aí. Um beijo. Curta o vídeo. Comente. Compartilhe. Se inscreva no canal. E até a próxima experiência.